Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O EuRafael manda aqui, senador, você comentou sobre as consultas no site do Senado. Se elas são relevantes, por que não são levadas para a pauta? Ainda vejo auxílio moradia e morais para juízes parlamentares e a população votou contra. Dentre tantas outras consultas, a verdade é que vocês cagam para a opinião do público. Ah, boa! Eu ia falar isso. A verdade é essa, que enquanto não folei o negócio... Monarque, Rafael, só quero dizer que eu falava na preliminar o seguinte, e eu acho que é importante testemunhar isso. Eu renunciei à aposentadoria de senador e ao auxílio moradia, entendeu? Eu cheguei ao Senado em 2011, em 2012 eu renunciei a receber. Então, no meu vencimento, Rafael, pode dar uma olhada lá, está lá no meu vencimento no site do Senado, no meu salário. Eu não recebo nenhum tipo de gratificação e mais que isso. Eu fui contra a reforma da Previdência. Mas não dava, não é só ser contra. Não dava para eu ser contra a reforma da Previdência e receber uma Previdência. Então, tem uma possibilidade de uma Previdência para parlamentares. Eu renunciei a receber. Se eu tivesse optado por receber a reforma da Previdência, ao final do meu mandato de senador, eu teria direito a uma aposentadoria de R$ 16 mil. Foi isso que eu fiz questão de não receber, e não receber também o auxílio moradia e nenhum outro tipo de benefício a mais. Que eu acho que, de fato, não deveria existir. Quanto à questão lá no site do Senado, assim, temos uma comissão para isso, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aí tem a segunda parte do que o Monarque falou. Não basta a gente votar lá, a gente tem que pressionar o político. Por exemplo, tem muitas ideias, tem propostas. A gente falou ainda pouco sobre a questão da legalização da maconha. Teve um projeto de lei de iniciativa popular que chegou lá ao Senado de regulamentação do uso medicinal da maconha. Inclusive, o relator é o meu colega de partido, o senador Fabiano Contarato, que deu um parecer muito bom, inclusive favorável. Mas o projeto não avançou lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Por isso, não adianta somente dar a ideia no site. É fundamental apertar, pressionar, ver como aquela ideia está avançando. Eu também gostaria de ter tido mais pressão para um monte de coisas. Se tivesse pressão para um monte de projetos, de iniciativa que tem lá, talvez até a pauta do que fosse votado lá no Congresso fosse muito diferente da que de fato é votado. Eu, por exemplo, eu defendo que seja votado um piso... Olha só, os meus colegas não votaram ainda um piso salarial para os enfermeiros. O Brasil foi o país que mais matou enfermeiro na pandemia. E votou o indecente de um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Isso é indecentíssimo. Por que que você... Foi o Congresso que votou, né? Foi o Congresso... O Congresso... Só para todo mundo entender, o Congresso é a reunião de deputados e senadores. Teve senador que votou também a favor? Teve, tiveram senadores que votaram a favor. Você votou como? Votei contra. Cara, qual é desses caras, mano? Não é possível. Tipo, é uma das coisas que eu fico pensando é... Mano, será que eles acham que ninguém está vendo? Porque isso é algo que eu faria se ninguém estivesse vendo. Tá ligado? Eu não faria. Mas tipo, se eu sou um bandido, eu vou assaltar à noite a casa. Eu não vou assaltar quando está todo mundo almoçando. Tá vendo aí, assim... Até para dialogar com o Rafael. Tá vendo? Porque assim, por isso que é importante a gente participar. Porque... Gente, isso daí... A gente tem que acompanhar a votação. E tem que dizer, olha... São esses que votaram a favor disso. E são esses que votaram contra. Também acho. Todo time Bolsonaro votou a favor, só para deixar claro. É, e o presidente tem uma chance maravilhosa. Ele pode vetar. Ele falou que ia vetar. O Monarco te dizer. Eu sou oposição a Jair Bolsonaro. Se ele vetar, eu sou o primeiro a defender o veto dele. Eu também. Aqui, olha... Presidente Jair Bolsonaro, você me quer defender da sua posição? Vete o fundo eleitoral. Eu irei para a tribuna defender a manutenção do veto. Eu falei no episódio com o Ministro da Comunicação que ficava 10 flows falando que o Bolsonaro vetou a Saponga parabéns. Não, assim... Ele vetando, eu serei o primeiro lá a aplaudir o veto. Mas tem que vetar tudo. Não pode vetar pela metade. Não é vete 4 milhões, 4 bilhões. Não é arranjar desculpa para a veto. Tinha que diminuir, inclusive. Inclusive tinha que acabar com essa porra, porque é uma puta faturda. A gente tem que discutir... Ou muda mecânica. A gente tem que voltar... Está aí uma história que podia ter consulta pública. Qual é a forma de financiamento de campanha? Tem o financiamento público de campanha? Qual é o patamar do financiamento público de campanha? Ou tem o financiamento privado? Porque nós tínhamos o financiamento privado até um determinado tempo. Mas o STF declarou inconstitucional o financiamento privado. Porque ele também resultava em um outro problema. No Caixa 2. No Caixa 2, que foi à toa... Cara, tem muitas formas de solucionar isso. Muitas formas muito fáceis de solucionar isso. Uma era... Você pega o fundo eleitoral. Em vez de você colocar os cabeças dos partidos para distribuir a grana, você põe por CPF. Essa seria uma solução. Tem essa solução e tem várias outras. Ao invés de você botar fundo para ser distribuído por uma pessoa, como você disse, porque isso fortalece o coronelismo partidário. Fortalece o coronelismo partidário, o coronelismo político. Ao invés de colocar para ser distribuído por uma pessoa, aumenta a fiscalização pública sobre isso e estabelece na lei que é um colegiado que vai definir. Com fiscalização, com acompanhamento da sociedade. Melhor deixar para o indivíduo, cara. Ou ainda estabelece para o CPF, pelo candidato que vai receber. Porque você escolhe, o cara escolhe. Eu tenho... Quanto que é o fundo eleitoral hoje? É 2 bilhão? É. 2 bilhão. É. Quanto que é 2 bilhão dividido por 200 milhões? Sei lá. Vamos supor que cada um tem 100 reais. Pô, eu tenho 100 reais para em toda eleição falar, eu vou dar para esse político 10 reais. Para esse político eu vou dar 5. Para esse político eu gosto muito, eu vou dar 50. Mas eu que decido, entendeu? Porque aí... E nós tínhamos que fazer uma coisa, que não existe no Brasil ainda mecanismos para isso, que já existe nos Estados Unidos, o financiamento coletivo, o financiamento individual. Monarque, você quer... Você acha que o Randolph é um bom representante para você? Então, assim, eu tenho a possibilidade de financiar a candidatura. Porque, assim, o eleito também, isso inclusive, isso é democracia direta também, né? O representado se sente responsável pelo representante que é eleito. Sim. Com certeza. O Maxwell manda aqui, salve, salve moçada. Parabéns, senador, pelo empenho na CPI. Na sua avaliação, qual o principal motivo do desastre que estamos vivendo? O negacionismo ou a corrupção? Outra. Como o senhor aguenta o senador Renzi, Heinz, na CPI. Parece que ele foi tirado direto de uma esquete do Hermes e Renato. Corre desse cara. Confesso que eu estou vendo pouco, CPI. A história da minha califa veio a partir disso. É por isso que ele falou isso aí. Veio a partir aí do meu colega senador. Parece Hermes e Renato mesmo. Parece mesmo. Veio aí a partir da história do senador. Ele pergunta se o principal motivo é o negacionismo ou a corrupção, na sua opinião. São os dois. Primeiro eu achava que era só negacionismo. Agora eu acho que é negacionismo e corrupção. Mas é 80% corrupção, 20% negacionismo. Teve mais corrupção que negacionismo. O Alê Salvador manda aqui, senador, boa noite. Como é ver a relatoria da CPI da pandemia nas mãos de um político, digamos, experiente? Como o Renan Calheiros. Isso é uma parada que eu fico assim, cara. É tipo o lixo cuidando do lixo, tá ligado? Agora o Monarca e Igor, deixa eu te dizer pra vocês. Lembra essa história que eu contei ainda há pouco? Quando eu cheguei no Senado em 2011, eu sempre fui... Eu sempre estive como antagonista do senador Renan, né? Ele chegou a ser presidente do Senado depois. Nós sempre estivemos em campos opostos, né? Agora, o Senado é o lugar... Quem escolhe os representantes que estão no Senado é o povo brasileiro, né? Então, assim, escolhidos os representantes e os representantes são designados pra CPI, ali é o resultado da representação. É o jogo.